Pois é, pessoal, depois de todo esse tempo, finalmente a gente vai poder continuar a nossa campanha. Pois é, assim, eu sei que vocês estão empolgados, eu também estou, eu estou muito empolgado. Mas é aí, eu quero saber de uma coisa, vocês lembram onde foi que vocês pararam? Eu lembro que a gente saiu de um desafio. Aí encontramos o mapa e viajamos para encontrar o lugar no mapa. Ah, pois é, isso mesmo. Então, vamos lá, vocês começam a viagem de vocês, é uma viagem longa, sabe? Aí vocês... Mestre? Oi? Mestre, a viagem é longa assim em quantos dias? Você pega o mapa, aí você começa a olhar ele, a ler as informações que estão nele. Aí quando você começa a ver as informações... Sim, e não precisa de um teste não, é, para poder saber se entende as informações? Não, não precisa não, porque o mapa está na mesma língua que vocês falam. Ah, vá, continue. Certo, você analisa as informações no mapa e vê que vai ser uma viagem de mais ou menos seis dias. Bem, eu tenho quatro rações. Eu tenho duas, eu tenho quatro. Tenho duas também. É, não dá para viagem toda não, mas não tem problema. Eu uso a magia Bom Fruto e aí a gente tem comida para viagem toda. Aê, foi boa! É, mas tem um porém. Eu resolvi a comida, mas a água não tem. Ou seja, você tem um cantinho, e você? Eu também só tenho um. Dois. Só um. Ó, é o seguinte, só isso de água não dá para passar nem três dias. Então a gente vai sofrer, viu? Ó, pessoal, tenha calma, tenha calma. Precisa se agoniar não, sabe? A viagem é tranquila, ela é calma, é cheia de árvore. Não é algo que vai ser tão difícil assim, não. Pode ficar... Ó, mestre. Oi. Pode até ser uma viagem em calma. Mas isso não quer dizer que nós não temos que fazer o teste de constituição para saber se a gente não aguenta ficar sem água. Sim. E outra, não esqueça de acrescentar os níveis de exaustão se por acaso a gente não passar. Porque assim o jogo fica mais fiel e bem legal. É, tá bom. Tudo bem. Beleza. Faz sentido mesmo. Tem razão. Então, pessoal, vamos lá. Todo mundo aí vai jogar teste de constituição cada vez que a gente passar por um dia diferente. Vamos lá. Vamos jogar. Muito bem, pessoal. Então, depois de vocês chegarem na cidade, fazer tudo o que vocês fizeram, organizar o material, vocês partem dela. Aí vocês viajam por um trecho aqui que é muito longo, sabe? Até chegar a um lugar que vocês reconhecem que as pistas apontavam. É um penhasco. Penhasco bem fundo. Fundo mesmo, assim. Um terreno bem íngreme. Ele passa, assim, pelo meio de duas montanhas, assim, sabe? Mas só dá para atravessar esse penhasco por uma ponte feita de cordas e madeiras. Eu passo primeiro. Tu passa? Tá certo. Mas tá bom. Você começa a passar. O lugar é fundo, sabe? Fundo mesmo assim. Você quase não enxerga o fundo lá. As madeiras estão podres, assim, meio podres. Você pisa, elas estralam. Sim, mas peraí. As cordas... Oi? Tá esquecendo nada, não? Deixa eu ver aqui. Precipício, buraco grande, madeira velha, corda vento. Não, tô descrevendo tudo bem direitinho. O que é que eu tô esquecendo aqui? Veja, ele é o maior de nós, é o que carrega mais equipamento. E outra, de que tipo de corda é feita essa ponte? Há quanto tempo ela está lá? Porque ela é exposta ao sol, à chuva e ao vento, ela pode se romper. E ele pode muito bem cair. Ou seja, ele tem que fazer um teste de destreza para saber se a corda aguenta ou não. Se ele vai cair ou não. E aí, Joana? Não acho que tá exagido demais, não? De jeito nenhum. Isso é mais do que certo, pois são as regras. As regras foram feitas para respeitar a realidade do jogo. Bora, mestre. Faça o seu papel e joga os testes. Tá bom, tá bom. Pode ficar calmo. Vou fazer aqui os testes aqui para ver como é que vai ficar. Vou fazer aqui, viu? Segura aí, cara. Vamos ver. Eita. Sei mesmo, hein? A corda se rompe e você cai. Ah, não cai não. Eu seguro. O que é que eu faço agora? Você, deixa eu ver aqui. Você vai fazer um teste de atletismo. Joga aí atletismo para ver se você consegue segurar ele. Vai me segurar, bicho. Me segura. Mestre, ele não pode carregar o outro. Claro que pode. Ele fez o teste, ele passou. E foi um resultado muito bom. Claro que ele segura o outro. Marcos, qual é a sua força? Dezoito, neném. Mais quatro no modificador. Aqui é bodybuilding. Sérgio, qual é o equipamento que você está levando contigo? Ué, só o básico de qualquer aventura. Eu digo os itens, todos. Vai, vai dizendo aí. Deixa eu ver aqui. Um pacote de aventureiro. Minha armadura de placas, bonitona toda. Recém ajeitada lá no último ferreiro, na cidade que a gente passou. Também minha espada. O escudo. Um saco de dormir. É só isso mesmo. Qual o seu peso? O meu, eu me pesei ontem, eu acho que estou 69. Do personagem. Ah, meu personagem, acho que uns 90, 95, porque ele é grandão. Bem altão, grandão. Pois pronto, olha aqui. O material dele dá 68 quilos. Sim. Mais ele junto dá 158. Para erguer ou segurar uma carga, a regra é clara. A carga tem que ser até 15 vezes o valor da força do personagem. Sim. Ah, mas eu fiz a conta aqui na calculadora. Eu tenho 18 de força, certo? Vezes 15 dá 270. Para 158 eu tenho força de sobra. Ah, 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 ah. Isso se você fosse uma criatura média. Mas você é um gnomo, uma criatura pequena. Para você erguer, precisa de 75% da força de uma criatura média. Ou seja, você tem que ter uma força de 18, que aí sim levantaria. Então você precisa de 202 quilos e meio. Mas ainda tem força de sobra. Quem? Eu queria muito acreditar nisso. Mas ele está carregando o tesouro de quase todos nós aqui. E qual o problema? Tu tem quanto de dinheiro? Joana, tu tem certeza que está jogando com a gente ou contra a gente? Deixa de besteira. Isso é sério. Diga lá o quanto é que você tem de dinheiro. E é o do personagem, não da merenda. Nisso aí a gente até que está bem. Só de peças de prata a gente tem 300. E de peças de ouro a gente tem 600. Pois é, 900 peças. Ou seja, dá 45 quilos. Sim. Com os 158 dele, junto com os equipamentos, dá 203 quilos. Ou seja, ele não pode ajudar também. Você só pode carregar 202 e meio. Pois é, 202 e meio. E deu 203, meio quilo só de diferença. Não, não faz questão por isso não. Ele consegue. Ele vai aqui. Ele consegue levantar. Foi boa, mestre. Foi boa. Pelo menos alguém com bom senso aqui. É por isso que é ele que é o mestre. Babão da bexiga. De jeito nenhum. Não, 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 não. A regra está aí para ser seguida. Sem ela o jogo seria um desastre. Ou ele solta ele, ou os dois caem ou solta o dinheiro. Não, não, não. É, está aí para se juntar e com dinheiro. Oxe. Tá doido. Por que tu não usou mais jeito também? Passava também? Ô, Joana, é o seguinte. Eu agradeço a ajuda. Eu agradeço por me lembrar das regras e tal. Só que meio quilo. Não. Não vejo problema nisso, não. E como mestre do jogo, eu digo que está tudo bem. Mas a regra diz que não. Mas eu digo que sim. O livro diz que não. E eu digo que pode. Mas a regra e o livro diz que não. Ou seja, sem elas não há jogo. Então pega aqui a regra e o livro aqui. Bota eles para nadar aí então. Para que tem jogo aí. Eu não. Eu já joguei todos os livros de aventuras fantásticas disponíveis por aqui. Eu já vi vídeo no YouTube como é que se joga RPG. E como seguir as regras. Hoje eu vim aqui para a gente jogar de verdade. Já que das outras vezes, nunca deu certo. Pronto, é o seguinte. Não vou discutir com você. Você tem seus motivos. Você tem suas razões. E se dedicou bastante para poder saber dessas corturinhas. Então não vou discutir. Mas tem um porém. Eu acabei esquecendo que ele mesmo pode fazer o teste dele. Para ver se ele não cai. Então vai lá. Faz aí o teu teste. Joga aí o dado aí. 20. Ah, beleza. Certo. Pronto. Você passou. Você consegue. A corda arrebenta. Você consegue rapidamente se segurar. E você não cai. Precisa nem que ele se segure. Está contente? Está sim? Pronto. Foi ele que fez o teste. Ele passou. Seguimos as regras. Aí é o seguinte. Vocês continuam o caminho. Continuam seguindo a trilha. Só que mais na frente tem uma outra coisa que vocês não conseguem evitar. Vocês estão seguindo o caminho. E vocês acionam a armadilha mágica. E é da magia desintegrada. Altamente difícil. A teste para passar é um teste de resistência de destreza. O nível de dificuldade é 18. Joga aí. Todos vocês. Dá para passar. Os bônus me dão uma boa ajuda. Eu planejei bem essa parte. Aí, 20. O meu babado tem vantagem nesse teste. Nem me importo. Eita, 24. Eita, bem. Eita, bem. Eita, aí. É. É alto, mas os bônus que eu tenho me ajudam. Eu preparei bem para isso. É, não passei. Essa magia destrói o personagem e os meus itens. Que pena. Essa parada aí foi meio complicada. Mas assim, Joana. Os itens nem são o mais importante. O mais importante é o personagem. E eu ainda vou ter que jogar o dano aqui para saber o que vai acontecer. Então, pode até você sobreviver. Eu posso jogar o dano aqui para ver se você aguenta ficar viva. Não, não precisa. Eu sei reconhecer que é o fim. Eu não quero quebrar as regras nem para me beneficiar. Então, eu vou criar outro personagem. Vou planejar melhor. E na próxima sessão eu venho. Então, por aqui deu. Tá bom. Então, até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, Joana. Valeu. Tchau, até mais. E aí, eu caí? Não. A gente ainda vai jogar? Vamos sim. E as regras? As regras que ela estava cobrando? Hum, a desvalgada de regras já foi simbola, se exploda. Vamos jogar com a regra de olho. A principal é a diversão que importa. Aêêêê! Vamos, vim. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, Joana. Valeu. Foi boa. Vamos saber que o filtro estava aqui. Dá certo? Cortar? Tirar a prova para cortar. Vamos saber que o filtro...